Oferecimento ExitLag, se você está com problemas de ping nos seus jogos online, acesse o primeiro link da descrição. Fala rapazes, o que que falha é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só pessoal, a Microsoft confirmou o preço e a data de lançamento também do Xbox Series X. E para quem não está ligado, ontem mesmo foi anunciado o Xbox Series S e ele estaria saindo a 300 dólares. Eu fiz um vídeo aqui, basta vocês clicarem no card aqui para vocês assistirem esse vídeo aí. Então antes de eu começar, por favor, clica aí no like e se inscreva aqui no canal que a gente tem vídeo aqui todos os dias da semana sobre muita informação da indústria de games. Então vamos lá né rapazes, Xbox Series X já tinha sido anunciado há quase um ano atrás, né, lá na The Game Awards. E finalmente a Microsoft trouxe o preço oficial do aparelho, que de fato foi surpreendente, porque a gente esperava um preço bem maior do que isso daqui. Então sem mais enrolação, essa imagem que vocês estão vendo agora foi postada no Twitter do Xbox e confirma o preço do console de 499 dólares. Ou seja, 500 dólares no console mais novo. E 300 dólares no Xbox Series S, que seria basicamente ali o console mais inferior, entre aspas. A data de lançamento também acontecerá no dia 10 de novembro. A gente até falou sobre isso no vídeo de ontem, né, que eu achei até interessante isso daí. E que pra mim é sim uma data interessante, porque se você vai lançar o aparelho e vai começar a geração já naquele dia, então já lança os dois aparelhos, que aí a pessoa pode decidir se ela vai comprar o mais poderoso ou se ela vai comprar o inferior. Como eu falei pra vocês, o preço ele é bem mais abaixo do que a gente esperava. É claro que 500 dólares em uma conversão vai dar quase 3 mil reais, é lógico. Mas estamos falando dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, maluco, pode esquecer que a 5 mil reais esse console aqui não deve chegar abaixo disso não. Mas nos Estados Unidos eu acho que é um valor muito acessível, muito melhor do que a gente já estava acostumado, a gente esperava, né? Ontem tivemos o anúncio oficial do Xbox Series S, o console com configurações mais modestas e o preço mais acessível da Microsoft. E hoje, dia 9, a empresa confirmou as informações do último rumor obtido pelo Windows Central. O Xbox Series X será lançado oficialmente no dia 10 de novembro e custará 499 dólares. Aproximadamente 2.700 reais sem imposto e sem taxa. E a pré-venda do console irá começar a partir do dia 22 de setembro. Então olha só, mano, sem taxa, sem imposto, a gente já tem quase um valor de 3 mil reais. Então assim, mano, sinceramente eu acredito que esse console vai bater ali acima de 5 pau. Isso se a gente não ter mais imposto, mais coisas piorarem até novembro, né? Porque vocês sabem como é que está a situação do país. E esse negócio não cabe chegando por mais de 6 mil. Porém, 499 dólares, por que que eu acho que é um preço bom, entre aspas, né? Novamente falando isso. Porque vai induzir a Sony a não colocar um preço maior num console que a gente sabe que é inferior ao Xbox Series X em questão de poder. Vocês se lembram muito bem no lançamento do Play 4 e do Xbox One aqui no Brasil. Um que era mais caro lá fora saiu um pouco menos de 3 mil aqui. E o outro que era mais barato lá fora saiu a 4K. O que não faz sentido nenhum, né? Mas você sabe como é que funciona e talvez as coisas possam piorar. Ou quem sabe, assim, numa coisa mais modesta, a gente possa ter um preço aí de 4 mil reais no novo console. O que eu, sinceramente, acho muito improvável de acontecer. Mas vai saber, né, cara? É o Brasil o país da coisa que ninguém sabe que pode acontecer amanhã. Vale lembrar que a Microsoft confirmou que vai dar novas informações referente ao mercado brasileiro em breve. Então a gente pode esperar até no máximo fim do mês e a gente já tem alguma coisa mais clara por aqui. E o que a gente pode fazer nesse momento é encher o saco da Sony para eles revelarem o preço do aparelho deles. Porque falta apenas dois meses e um dia para começar a nova geração. E vamos rezar mais muito para o PlayStation 5 for no máximo o mesmo preço do Xbox Series X. Mas agora eu quero saber de vocês, mano. O que vocês acharam do preço? É um preço razoável? É um preço bom? É um preço ruim? Deixe aqui nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Não esqueça, mano. Clica aí no like e se inscreve no canal que é muito importante. Vídeos todos os dias da semana com muita informação de indústria de games. Com muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado a todos. Fico deus e fui! Peace!